Tu és bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos Vem face a face, Senhor Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Estou de pé na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Te queremos, Deus Te queremos, Deus E se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus E se abram os céus O Teu reino vem Estados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança São em Deus Grande Deus Nossa esperança está em Ti Jesus Confiamos, confiamos Não há rocha além de Ti Jesus, Jesus, Jesus Estenda as Suas mãos sobre os céus do Brasil E sobre as nações da terra Com as Suas próprias palavras comece a orar Que o Rio de Glória do Espírito Santo seja liberado De norte a sul, leste a oeste Em cada estado da nossa nação Cada um, cada um, cada um Jovens, pequenos Crianças, adolescentes Que todos sejam cheios do Espírito Santo Que haja um fluido Espírito de Glória do Espírito Santo de Deus Pelas ruas das nossas cidades Que a igreja seja a resposta Resposta, 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 resposta às nações Que a igreja brasileira seja a resposta às nações 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 Oh, que flua o Teu rio de glória Oh, que flua o Teu rio de glória Sobre o Brasil Limpa as águas Limpa as águas Limpa as fontes das águas Vem limpar as fontes das águas Espírito Santo Espírito de vida Vem limpar as fontes das águas Na nossa nação Tudo aquilo que foi poluído Que as águas do Teu Espírito fluam 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 Oh, que flua o meu rio 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 Oh, que flua o teu rio Limpa as águas Fluam 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus 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 Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Jesus Se o amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Vem pela manhã Se o choro dura Se o choro dura uma noite, alegria Vem pela manhã Se o choro dura uma noite, alegria Se o choro dura uma noite, alegria Isso Quandoeu traz o choro Tu fazes que tudo corpere para o meu bem Tu fazes que tudo corpere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Sim, sim, Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Fazes que tudo coopere para o meu bem Pois Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não mudará Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus, Jesus Teu amor não falha Jesus Oh Oh, oh, oh Tudo coopere para o meu bem Obrigado, Jesus Tudo coopere para o meu bem Obrigado, Jesus Tudo coopere para o meu bem Tu fazes Tudo coopere para o meu bem Obrigado, obrigado, Jesus Tu fazes Comere para o meu bem Fazes Que tudo coopere para o meu bem Obrigado, Senhor Jesus Pois Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Não falha Não falha Teu amor não falha Jesus Aleluia Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande É o Senhor Em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso Diante Dele Nos prostramos É Veremos o Teu nome Engrandecer E agradecer-te Por Tua obra Em nossa vida Confiamos em Teu infinito Amor Pois Só Tu és O Deus Eterno Sobre toda a terra E Céu Jesus Grande Grande É o Senhor E muito digno de louvor Amor Na cidade do nosso Deus Glória Glória Que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante Dele Nos prostramos Queremos o Teu nome Queremos o Teu nome Engrandecer E agradecer E agradecer-te Por Tua obra Em nossa vida Confiamos em Teu infinito Amor 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 Pois só Tu és O Deus E o Deus eterno E sobre toda a terra Em céus E céus Em céus Em céus Em céus Obrigado. Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdido estou sem Ti Jesus Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão Jesus Tu és meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti Jesus E eu Jesus Perdido estou sem Ti E eu Perdido estou sem Ti E eu Jesus 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 E eu Perdido estou sem Ti Perdido estou sem Ti Jesus Jesus Eu nada sou sem Ti Eu nada sou sem Ti Eu nada sou sem Ti Jesus 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 Eu nada sou sem Ti Eu nada sou sem Ti Eu nada sou sem Ti Eu nada sou Perdido estou sem Ti Eu nada sou sem Ti Este é o meu respira 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 Perto vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora quem dizem que tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Verbo vivo, viveu entre nós Verbo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos céus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem tu és Ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Não há, igual não há Não há ninguém como tu, Jesus Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Não há outro igual a ti, Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh yeah Rocha inabalável Seu nome é maravilhoso Seu nome é rei dos reis E o seu nome é maravilhoso Seu nome é rei dos reis Jesus, Jesus Se tu és o Cristo 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 Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em tua presença Senhor Jesus Em tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao teu agir Meu anseio é Permanecer Em tua presença Em tua presença Senhor Senhor Em tua presença Jesus Eu quero estar Neste lugar Neste lugar Ó Deus Ó Deus Onde o mundo não me atrai Paixões 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 não me seduzam Em tua presença Senhor Jesus É onde eu quero estar Em tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Santo Espírito Eu me rendo ao teu agir O meu anseio é Permanecer Em teu amor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Em tua presença Senhor Em tua presença Em tua presença Em tua presença Senhor Em tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença é onde eu quero estar E permanecer Permanecer em Ti E permanecer em Ti E permanecer em Ti Jesus Jesus Oh, Jesus Permanecer em Ti Permanecer em Teu amor Permanecer no Teu fogo Oh, oh Permanecer em Ti Jesus 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 Oh, Jesus Oh, atrai-nos 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 Uma coisa Sim, eu me rendo ao Teu agir O meu anseio O meu anseio é É onde ansiamos estar Jesus É onde ansiamos estar Jesus Por isso Te adoramos Por isso nos rendemos Jesus Jesus É onde nós queremos estar, Senhor Sim, Senhor É onde nós ansiamos estar, Jesus Sim, Senhor Amém A CIDADE NO BRASIL Tu reinas no trono do céu A criação se prostra aos Teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos Te adoram aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passarás Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és o fogo apaixonado Eu sou do meu amado E Tu és o fogo apaixonado Pra sempre governarás Teu reino não passarás Ó Santo Deus Fico maravilhado Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Oh Santo Deus Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Nos derramamos sobre Ti, Jesus Derramo o meu louvor Louvor sobre Ti Derramo o meu amor Sobre Ti Derramo o meu Todo o meu louvor Derramo o meu amor Derramo o meu amor Sobre Ti Derramo o meu Derramo o meu Terramo o meu Louvor Sobre Ti Derramo o meu Amor Ó Santo Deus Fico maravilhado Tu és Tu és muito mais Muito mais Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus Maravilhoso 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 É Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como Tu E não há outro como Tu E não há outro como Tu Jesus E não há outro como tu 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 Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Somente as vozes diga Ó Santo Deus Maravilhoso Maravilhoso Tu és muito mais do que eu possais gostar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus Quebra o vaso de alabastro Quebra o vaso de alabastro Correrei para Ti Meu Senhor Minha alma aceia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços Me entregar Pois sei que Tu me aceitas Como estou Preciso do Teu ouro Purifica-me Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e Anseio Por Ti Por Ti Anseamos por Ti, Jesus Eu correrei para Ti Meu Senhor Minha alma anseia por Ti Sou pobre, cego e nu Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços Reina sobre mim Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Reina sobre mim Reina sobre mim Jesus, eu anseio por Ti, Jesus Eu anseio por Ti Pela Tua glória Eu anseio por Ti Por Tua presença viva em mim Eu anseio por Ti, Jesus A Tua igreja anseia por Ti, Senhor Eu sou como terra seca Que precisa das chuvas Eu sou como terra seca Que precisa das chuvas Eu anseio por Ti, Jesus Eu preciso de Ti, Senhor Este é o nosso favor, ó Pai Preciso de Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Anseio por Ti Anseio por Ti Anseio por Ti, Jesus Eu anseio por Ti Todas as minhas fontes estão em Ti, Jesus Não há outra fonte de água Não há outra fonte de águas vivas Não há outro Deus além de Ti Não há outra fonte de águas vivas Não há outra riqueza em minha vida Além de Ti A quem temos nós nos céus Além de Ti, Jesus Jesus Reina sobre nós, Senhor Reina sobre nós, Senhor Te entregamos nossos sonhos Te entregamos nossa vontade Tudo que somos e temos em Tuas mãos, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, Pai Somos Teus, Senhor Underneath the whispering stars We find solace free from scars Every glance, every touch Tells me that I love you much Whisper stars shining bright Guiding us through the night In your arms I found my way Love will never stray Through the shadows, through the light Love will never stray Love will always hold us tight Love will always hold us tight Every moment, every dream Woven through the moonlit beams Whisper stars shining bright Guiding us through the night In the silence hearts will soar In your arms I found my way Love will never stray Love will never stray Through the shadows, through the light Love will always hold us tight Love will always hold us tight Love will always hold us tight Every moment, every dream Woven through the moonlit beams In the silence hearts will soar Finding what we're searching for Love's a journey, love's a soul Together we are strong We will never stray Whenever we are strong To will never stray Go. We will never stray To will never stray Let us see What is the light Death is strong The light Will never stray To see We are strong Who knows A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL